De Adelmar Tavares, Sinos de Goiânia Sinos de Goiânia, que saudade imensa Traz-me esses sinos no meu coração Nove igrejas, nove barulhavam sinos Da misericórdia por defuntos ricos Do rosário pobre por um preto irmão Bate agora o amparo pelo dia santo Vai haver novena, bate o da matriz Ouço um sino fino, esse é o do convento Ficando alegre por um casamento Vem da soledade, repicar feliz Sol dos martírios continua mudo Tem caída a dor e dos seus bronzes sonhos Não se abre a tempos essa velha igreja Mas o povo conta que foi vista aberta Noite morta, um dia por assombrações Nove igrejas, nove, velho carmo Escuto teu bater de sino quando o fim do dia Vejo o cruzeiro na campina sente Tua torre negra, toda encapuzada Como um frado e orando pela tarde fria Como aqueles sinos de Manuel Bandeira Sinos do bom fim, sinos de Belém Sinos da paixão Batem na minha alma Eu deixo sozinho pelas tardes frias Estes longos sinos Sinos de Goiana Que recordação Salve Adelmata Valles O príncipe dos trovadores